Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone, gente, e hoje, da início aqui, ó, já tá meio que a minha dada aqui. Esqueci de gravar o começo, gente, porque tá difícil aqui pra gravar, porque a Isabela não deixa. Então, gente, olha, já fiz aqui, ó, as bases eu fiz ontem, tá? Meio na correria, mas fiz. Esse aqui é o oitavo pazinho de tapete, sucesso de venda com flor rasteira, tá bom? E essa base aqui é aquelas que eu fiz, tá? Da minha produção de bases. Esse aqui é o último que eu tinha, abóbora. Ai, amo essa cor. Muito linda, só que eu tinha só deu pra fazer esse aqui desse pazinho. E é meu oitavo pazinho, tá? Ó, ainda não arrematei. Ver se hoje eu consigo fazer só umas três carreirinhas. Esse aqui vai ser nesse tom de preto, tá? No degradê preto. Já passei aqui três carreirinhas no cinza, aqui meio correndo. Por quê, gente? Olha só, gente. Isabelle. Nossa, não repare a bagunça ali. Cadeira ali pra ela não passar. Já tomou um danoninho. Eita, o Bob tá ali deitado. Né, mãe? Pus ela no andador aqui, porque pus ela no chão, tá? Começou a engatear e ela não quieta. Toda hora ela vem subir aqui na cadeira. Aí quase cai. Eu pus ela aqui pra me dar o danoninho. Caiu, mamãe, caiu. Então, gente, voltando aqui. É, eu vou usar essas cores, tá? Gente, vai deixando seu like, tá bom? E se você ainda não é inscrito ainda aqui no canal, quero te convidar a se inscrever. Já tá ativando o sininho das notificações e opções todas. pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Ó, como eu falei, fiz três carreirinhas no cinza. Esse aqui, tá? Já tava usado, eu usei pouquinho. Mas é um quilo e oitocentos, ó. Tem bastante, muito mesmo. Não usei quase nada. Eita, é assim mesmo, gente. Parei aqui pra cuidar, Isabelle. Então, cinza fio 8 e vou usar aqui esse chumbo, né? Esse chumbo aqui que eu comprei, gente. Só tinha essa marca aqui no chumbo, né? É fio 8 que eu uso também. Eu não gosto muito dessa marca, mas eu comprei porque tava o kit lá desses barbantes aqui de 600, gente. Tava 6 por 79. E eu comprei dois kits. Saiu pra mim R$13,30, tá? R$79,90. Aí saiu R$13,30. Aí tinha no chumbo, só tinha nessa marca pola. Aí eu peguei, né? Que eu queria muito comprar o chumbo porque eu precisei fazer esse degradê preto. E eu coloquei esse abóbora aqui, que é onde eu tenho. Vai ficar uma lindeza. Esse é fio 8, né? Então, gente, e faltou o preto aqui. O preto é de 1,8 kg também, tá? Pra ali, porque eu não vou pegar agora, esqueci. Porque vocês sabem como que é, né? Isabelle já tá ali mexendo. E vou usar aqui minha agulha 3,5, bem velhinha. Ainda tô acostumando com as outras, mas eu gosto também de usar essa aqui também, tá? Então, é isso, gente. Vou lá produzir meu pazinho de tapete e volto com o resultado, tá bom? Pra mostrar pra vocês. Voltei, gente. Já finalizei meu pazinho de tapete. Ó, tava até dobradinho, ó, gente. Já tinha até guardado. Porque eu perdi o começo, depois achei o começo do vídeo de novo. Agora tem que gravar outra parte. É assim mesmo. Foi olhar lá e achei de novo. Então, vou ter que gravar a parte final. Olha aqui meus materiais cinza. Quase nada, né? Que eu usei preto. Já coloquei no saquinho aqui pra ele não... Preto que eu usei, mas foi preto, né? Pra fazer o bico. Põe ele pra cá. Já coloquei no saquinho porque... Por causa da poeira, né? Do... Pegar muito pelinho. E, ó, até esse aqui também, que é um cone pequeno, né? Que eu comprei. Ele não gastou quase nada. E o cru, né? O cru, eu tô usando todas as bases. Esse aqui tá desse jeito. Eu trouxe pra cá pra mostrar mesmo. Mas esse aqui, gente, já usei ela em umas três bases. E minha balancinha tá aqui. Deixa eu ligar ela. E eu vou pesar. Depois eu vou mostrar essa lindeza pra vocês, gente. Se vocês quiserem compartilhar aí, tá? Vai ficar muito grande. Então, ó. Vai ter que dar o desconto primeiro, né? Pronto, zerou. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. É porque eu já tá dobradinha. Fica difícil pra não colocar. Ó. Um tapetinho, 439. No outro é quase a mesma coisa. Então, eu vou pesar os dois juntos. Ó. Pesadinho, hein? 879 gramas. Então, eu vou abrir aqui e vou mostrar essa lindeza pra vocês, tá? Então, gente, olha que lindo. Ficou maravilhoso com essa base aqui de florzinha rasteira, tá? Essa aqui é abóbora, ó. Ficou muito lindo. Quando você coloca assim no degradê de preto, você coloca outra cor. Fica maravilhoso, tá? Aqui, ó. Pérola 6. Barroquinha abóbora, que era só uma sobrinha que deu pra fazer espazinho, né? Não tem mais. Esse aqui é aquele novelo que eu comprei, né? Que eu fiz todas as bases. E... Três carreirinhas no cru, três carreirinhas no cinza, três no chumbo. E finalizei aqui, maravilhoso, esse bico, ó. Lindão. Bico rendado. Ou o bico falso russo, russo falso. Quase isso. Uma coisa assim. Mas eu chamo de bico rendado. E esse bico é maravilhoso. Olha como fica lindo. Olha só que lindo. Gente, e... A medida dele ficou de 68 por 49. Quase chegando em 50. É... Por dois, né? Porque... Todos os pazinhos que eu tô fazendo, tá ficando quase a mesma medida, tá? E... E é isso. Ai, tá me dando um branco aqui na cabeça. E... Deixa eu falar. O preço vai ser o mesmo, tá? Por enquanto, 30 reais. A unidade. E 60, opa. Não sei se eu vou aumentar, se eu vou diminuir, não sei. Por enquanto é isso, tá bom? Mas tá um preço ótimo. E o tamanho dele é ótimo, gente. Ó, pra mim aquilo tá bem grandão. É só porque eu tô em cima da cadeira. Porque eu sou baixinha, né? E eu tenho que subir aqui pra mostrar. Porque eu não... Até hoje eu nunca consegui comprar... Comprar um suporte, né? Mas tá bom. O que importa é que eu tô gravando aqui. Tá dando certo. E tá ficando lindo, maravilhoso. E é isso que eu tenho pra mostrar hoje. Essa lindeza. E esse é, gente... Meu... Oitavo pazinho de tapete, tá bom? Quase que eu não lembro. Mas é o oitavo. O azul foi o sétimo. Esse preto é o oitavo. O nono já tá pronto. E o décimo eu tô fazendo, tá? Já tô finalizando ele, tá bom? E se eu não vender, eu quero mostrar tudo junto. Porque até agora eu não postei pra vender, não. Tá bom? Então é isso que eu tenho que mostrar hoje. Essa lindeza. Que eu achei muito... Que ficou muito lindo, tá? E... Chô. Fica todos com Deus. Um beijão a todos. E... Tchau! 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 Tchau!